Olá, sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos desvendar o segredo das frequências vibracionais e como isso se relaciona com a lei da atração. Sabia que nossos pensamentos e emoções emitem frequências vibracionais e que assim atraímos circunstâncias semelhantes ao que pensamos e sentimos? Pois é. Fique com a gente e vamos entender melhor como isso funciona. Se inscreva no canal e ative as notificações. Deixe seu like e compartilhe para ajudar nosso trabalho. Para começar, vamos entender o básico. A frequência vibracional se refere à taxa na qual algo vibra ou oscila. Tudo no universo, desde partículas subatômicas até estrelas distantes, possui sua própria frequência vibracional única. Agora vamos conectar os pontos. A lei da atração é um princípio que sugere que semelhante atrai semelhante. Ou seja. Nossos pensamentos e emoções emitem frequências vibracionais que podem atrair experiências e circunstâncias semelhantes para nossas vidas. Aqui está o segredo. Nossas emoções desempenham um papel fundamental na determinação de nossas frequências vibracionais. Emoções positivas, como amor e gratidão, emitem frequências mais elevadas. Enquanto emoções negativas, como medo e raiva, emitem frequências mais baixas. Quando nos sintonizamos com frequências vibracionais positivas, estamos alinhados com o universo. Isso pode nos ajudar a atrair pessoas, oportunidades e eventos que estão em ressonância com nossa energia. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos práticos. Pessoas que praticam a lei da atração muitas vezes relatam alcançar metas, melhorar relacionamentos e encontrar a paz interior ao elevar suas frequências vibracionais. A visualização é uma ferramenta poderosa para elevar nossa frequência. Quando visualizamos com emoção e intenção, estamos sintonizando nossos pensamentos e sentimentos com o que desejamos manifestar. Em resumo, o segredo das frequências vibracionais e a lei da atração estão interligados. Ao compreendermos que somos seres vibracionais e que nossas emoções moldam nossas realidades, podemos começar a criar a vida que desejamos. Se você gostou deste vídeo e deseja explorar mais dicas e exercícios sobre lei da atração e visualização criativa, clique no link que está na descrição e comece sua jornada de transformação. Se esse conteúdo foi útil para você, por favor deixe seu like e compartilhe para ajudar nosso trabalho. Se inscreva no canal e ative as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo, onde vamos continuar explorando o maravilhoso poder da mente e o universo da lei da atração.